Para começar a comparação, o Moto G22 é um smartphone com internet 4G Dual Chip e Wi-Fi rápido, com 16,4 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 186 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A14 5G é um aparelho com internet 5G Dual Chip e Wi-Fi rápido, com 16,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,9 de espessura, num peso de 202 gramas. Na parte da frente, o G22 tem tela Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do A14 5G, temos o display infinito de 6,6 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do G22, vem a câmera principal quádrupla de 50, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A14 5G traz câmera principal tripla de 50, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G22 foi lançado com o sistema Android 12 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o A14 5G veio com Android 13 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G22 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A14 5G conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 64 GB ou 128 GB. Expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G22 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do A14 5G são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e o design minimalista. Atualmente, o G22 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A14 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também não vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo. E se inscreva também no canal. 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 E se inscreva também no canal.